Eu gostaria de agradecer pelo que você fez. O quê? Eu nunca esperei isso dele. E quando ele fez aquilo comigo, eu realmente me magoei. E quando vi acontecendo com você, eu percebi muitas coisas de errado que eu poderia ter feito. Tudo bem. Eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Me desculpe mesmo. É claro que você está desculpada. Bom, sempre teremos uma nova chance na vida, não é? Muito obrigada. Tenho certeza que poderemos conseguir ser novas amigas. Não é, Cecília? Uhum. E além do mais, a Lívia nem fala mais com a gente também. Sério? Sim. Olha ela ali, com um novo namoradinho dela. Nossa. Pelo menos eu não achei alguém. Desde que ela não esqueça as amigas, está tudo de bom. Ok. Bom, vamos ali. Vocês precisam fazer as fases com os meus amigos. Ah, tudo bem. Tudo bem. Então, gente, espero que tenham gostado desse final. Foi meio longo, ó. Foi meio curto e tudo mais. Porque era pra ser continuação. Aquele episódio de 21 era pra ser o 20, quer dizer. Era pra ser o último. Mas não teve muito tempo. Então, foi esse mesmo. Espero que tenham gostado. Se quiserem segunda temporada, é só comentar. Beijão. Mua!